Opa! Fabiano Machado aqui pelo Como Fazer Lembrancinhas. E, bom, tudo bem, né? Como é que vai aí? Já tem um tempinho que eu não apareço pra fazer um vídeo novo. Se você estiver acompanhando, me acompanhando aí já há algum tempo, você vai se lembrar que algumas semanas atrás, na verdade, duas semanas atrás, eu enviei pra você uma pesquisa. Pra você me dizer qual é a tua real necessidade, o que você tem mais dificuldade de aprender ou de prosseguir com o teu negócio, eu coloquei até com o meu notebook aqui na frente e não teve nenhuma grande novidade dentro de tudo aquilo que eu já falo com você no site. Esse vídeo aqui é mais assim, eu quero falar um pouco sobre preço. Tem vários mitos aí sobre cálculo de preço, custo, gasto, gasto mensal com isso, com aquilo. Como é que eu calculo, meu Deus do céu, como é que eu boto o custo de energia, como é que eu distribuo o gasto que eu tenho com a minha impressora. Tudo está relacionado a preço. Eu quero falar um pouco sobre por que existe essa confusão, por que a gente fica, por que você fica. Eu já passei por isso, assim como você. Quando eu e Raquel, a gente teve o nosso negócio de lembrancinha, você sabe disso. E a gente já passou por tudo isso, né? Então, com o tempo é que a gente vai entendendo realmente por que gera essa confusão, por que a gente tem tanta dificuldade em conseguir montar o nosso preço de custo. E não só os itens, mas também cada gasto que você tem no teu mês. Realmente não é tão simples, né? Não é tão simples para nós que vamos começar um negócio do zero, você está aí batalhando, você vai comprar produtos, você vai começar do zero. Por que existe essa dificuldade e por que não é tão fácil você encontrar o teu preço de custo, você conseguir montar o custo de cada produto do jeito perfeito, né? Todo mundo acha que existe uma fórmula perfeita e que você não está aplicando essa fórmula, então por isso você está perdendo dinheiro. Em determinado ponto do teu negócio, isso pode acontecer, tá? Mas no início, e assim, vou te falar que nos primeiros seis meses ou oito meses, de repente, vai depender do andamento do teu negócio, você realmente vai ficar confusa. Por que? Você é uma empreendedora, né? Você tem aquela vontade de empreender, que é começar o teu negócio. Você não é uma mega empresária que vai chegar já com uma quantidade de dinheiro disponível na sua mão para você investir, comprar uma linha de produtos, já ter tudo prontinho e já começar o negócio, vamos dizer assim, uma semana da noite para o dia, com tudo bonitinho, loja online, tudo no ar. Não. A gente sabe que não é assim. Você vai começar aos poucos. Você vai ter que comprar um produto aqui, um produto ali, testar isso aqui, testar isso ali. Por que você não consegue trazer, montar esse preço para você? Vamos lá de novo. Pensa comigo. Você está montando o teu negócio aos poucos. Você comprou um produto, você comprou, né? Ah, vou montar meu mix de produto. Então, vou comprar um tubete, uma latinha, um copinho, um potinho, tudo que está na moda hoje, né? A parte de scrapbook, aquelas caixinhas de montar, caixinha milk, caixinha bala, tudo isso. Mas aí você vai comprar os teus produtos. Você vai começar a montar o preço deles. Como é que você vai começar a montar o preço deles? Você vai pegar ali quanto você gastou de papel, qual foi o custo unitário daquele produto, qual foi o custo para você ir comprar, né? Ou, de repente, o frete daquele produto que você comprou pela internet. E aí você vai somar tudo isso, tá? Então, você vai ter lá a tua latinha com o item A, o item B, o item C, o item D, o item E. Vai somar tudo. A tua latinha vai custar, sei lá, vamos dar um exemplo aqui. R$1,50. Você vai ter o teu custo lá de R$1,50. Ok. Aí você começa a se preocupar. Poxa, mas eu tenho meu custo de luz, eu tenho meu custo de internet. Hum, não vai dar certo, vai faltar alguma coisa. Você está no caminho certo. Mas você não precisa se preocupar em ter que distribuir, nesse início, todos esses gastos que você tem mensalmente nos seus produtos individualmente. Por quê? Você não vai conseguir fazer isso. E por que você não vai conseguir fazer isso? Porque você não sabe o quanto você vende. Você não sabe o quanto você vai vender. Agora, pensa da seguinte forma, né? Uma pessoa que tem uma grana e ele vai começar um negócio, e ele já vai fazer um planejamento desse negócio. Então, ele vai, uma lista de produtos, um mix de produtos, né? E ele vai padronizar esses produtos. Então, ele vai ter lá 10 produtos. Ele já padronizou que ele vai vender 10 produtos. E ele já sabe, né? Ele já vai fazer ali, bom, para eu produzir esses produtos, eu vou gastar tanto de luz em internet que eu tenho, a produção, né? Máquina, impressora, tudo isso. Ele já somou tudo. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer o que a gente chama de projeção. O que é uma projeção? Ele vai prever quanto ele vai vender. Então, ele vai colocar no papel, no papel e, na verdade, no plano dele de negócio. Ele vai colocar lá que, bom, eu vou planejar vender 20 unidades do produto A, 50 unidades do produto B, 100 unidades do produto C e por aí vai. Ele vai planejar os 10 produtos. Ele já vai colocar, é o que você vai aprender, né? Mais para frente, isso você já conhece também, que é a meta de vendas, tá? Então, ele vai colocar uma meta de vendas de, sei lá, vamos botar aqui para facilitar, 50 unidades, 200 unidades de cada 10, dos 10 produtos dele, ele vai vender 200 unidades de cada um. O que acontece com isso? Ele já sabe quanto ele vai vender no mês, né? Então, ele já sabe que ele vai vender 10 vezes 200 unidades. Então, ele vai vender 2 mil unidades. Isso não quer dizer que ele vai vender, mas ele tem uma meta que ele vai ter que cumprir. Para quê? Para que aquele custo que ele montou, como ele projetou uma quantidade de vendas no mês, de 2 mil, então ele pode pegar todos esses gastos, ele vai somar tudo e ele consegue dividir por 2 mil. Então, ele consegue ter um fator unitário dessa soma de gastos por cada produto. Então, vai entrar lá uns centavos. Então, é por isso que você não consegue juntar as duas coisas, tá? Existem duas visões. Essa segunda visão, mais, vamos dizer assim, mais avançada, você só vai conseguir mais para frente, né? Quando você já estiver com o teu negócio engrenado e você já conseguir fazer previsões de venda. Você já vai ter ideia de quanto você vende por mês de cada produto. E aí sim, você vai poder começar a trazer a soma do teu gasto de energia, de internet e outras coisas, né? Para dentro do preço do seu produto. Se você ficar hoje tentando fazer isso, você não vai conseguir distribuir porque você ainda não sabe quanto você vende. E não adianta você... Ah, eu vou... Você pode até fazer isso como uma forma de estímulo, né? De motivação. Você pode botar metas de venda para você. Você pode botar, ah, eu vou vender, eu quero vender, né? Eu pretendo vender 50 tubetes. 50 é pouco, né? Porque falando de lembrancinhos, é um pedido já quase faz 50. Mas eu quero vender 500 tubetes, 300 latinhas, 400 caixas bala. E... tá aí. Beleza. Se eu vender tudo isso, eu já sei quanto eu vou ganhar. Né? Você já sabe quanto você vai ganhar. Você sabe quanto vai ser o teu faturamento. Se você sabe quanto é o teu faturamento, você sabe quanto é o teu custo total. E aí você vai poder trazer, né? Esses gastos de energia, de luz, que eu já te falei. São os gastos fixos, né? Para dentro da unidade do teu produto. Então, você não precisa se preocupar, né? Agora com isso. Pelo menos nos primeiros 6 a 8 meses. Você não precisa se preocupar. O que você tem que se preocupar é... Anota item a item do que forma o teu produto. Você vai lá. Eu uso um saquinho. Eu uso uma fita. Eu uso um tag. Um adesivo. O próprio produto, né? A unidade do produto. Soma tudo. Você pode usar o fator de 2, me explicar por 2, tá? Por quê? Porque você já vai ter o teu lucro, né? Então, se você tem lá um produto que te custa 1 real e você vende ele por 2 reais, né? Então, significa que 1 real você vai recuperar quando você vender. 1 real já é a recuperação do que você precisa de novo para montar aquele produto. E o outro 1 real você vai guardar de lucro. Você não vai mexer nesse 1 real. Você só vai usar a parte para fazer a recompra e poder continuar vendendo aquele produto. E esse outro 1 real você vai guardar de lucro, né? É lógico que desse outro 1 real, no total das suas vendas, você vai poder tirar um salariozinho para você. E assim, no início não é grande coisa, mas você vai poder tirar um salário para você, que é o correto, tá? É você tirar um valor fixo. 200, 400 reais é teu. Chegou o fim do mês, fechou as tuas vendas, tira a tua parte. No resto, você não mexe mais nada, tá? Então, assim, eu queria só esclarecer um pouco. Eu ainda vou trazer mais vídeo aqui sobre esse assunto, tá? Isso aqui é só para a gente dar uma retomada aí, né? Voltar a falar um pouco do tema. Eu quero ouvir teu comentário. Você pode falar aqui embaixo. Comenta aí no vídeo. Diz aí se ficou bom, se você conseguiu entender. Se, de repente, ficou confuso para você. Não é um assunto fácil, tá? Não é um assunto fácil. Pode parecer, muita gente ensina um monte de coisa, mas falta esse esclarecimento, né? Você, quando começa, você não consegue prever tudo que você vai vender. Então, você tem que ir trabalhando aos poucos, entendendo o que está acontecendo, para ir ganhando o seu dinheiro do jeito certo, e não chegar aí no final do mês, dois meses, três meses, e não ver dinheiro nenhum sobrando para você. Então, comenta aqui. Pode comentar se ficou ruim, se ficou bom. Se ficou ruim, eu vou melhorar para você. Você vai ver o próximo vídeo, já vai vir melhor. Com certeza, né? Agora, se te ajudou, que bom. Eu vou ficar muito feliz em saber disso. Se você ainda não assinou o canal, aqui embaixo tem um botãozinho, você já sabe. É só clicar aí para se inscrever. E já, já, a gente vai ter mais vídeos sobre esse e sobre os outros assuntos que eu entendi serem necessários na nossa pesquisa. Beleza? Então é isso. Encerro aqui esse vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.